Curso Detona, líder de aprovação na Bahia, o único seis dias por semana Polícia Militar Bahia. Coordenação Professor Alex Glavimburgo, especialista em CFO. Início das aulas, 22 de maio. Novo endereço, Colégio Safra, ligue 99218-1750. Nós estamos aqui nas proximidades da Rua do Cacete, como é conhecida, aqui na Rua Nova Brasília. E estamos aqui próximo ao campo de futebol, onde aconteceu um homicídio que vitimou o goleiro de um time de futebol que participava de um campeonato, aqui na cidade de Conceição do Jacuípe. E também uma criança, um adolescente que estava em um carro vendendo cerveja, que não tinha nada a ver com o assunto, mas que foi vítima da bala perdida na hora do tiroteio que chegaram para ceifar a vida do senhor grande, como era conhecido. Ele que residia nas casinhas e que foi vitimado aqui em Conceição do Jacuípe, na tarde deste domingo. Como vocês sabem, estava havendo um campeonato de futebol aqui, nas proximidades da Rua do Cacete. E, quando chegaram, alguns elementos e ceifaram a vida desse cidadão conhecido por grande que residia nas casinhas. Nós vamos falar agora com o senhor Djalma, ele que reside na Getúlio Vargas, mas que é frequentante aqui da Rua do Cacete. E que é popular aqui, todo final de semana está aqui, é torcedor do time também. Senhor Djalma, o que foi que aconteceu de fato? É, de fato, o que aconteceu foi que, é assim, que eu sou pelo esporte. Eu sou pelo esporte e, na verdade, o que aconteceu aqui hoje, a gente tem que estar sensibilizado pelo que aconteceu, mas não tem nada a ver com a Rua do Cacete, o pessoal muito fala isso. Ah, as pessoas falam mal que a Rua do Cacete é onde acontece muitos problemas, mas aqui, o fato que se deu aqui, não tem nada a ver com a Rua do Cacete, o rapaz veio só participar do campeonato. E outra coisa, quem pratica esporte, está praticando vida. Então, isso que aconteceu aqui, eu não sei como foi que aconteceu, e eu estava aqui para participar do futebol, da parte melhor da nossa vida, né? Aí chegaram duas pessoas atirando aí. Aí chegaram algumas pessoas atirando, eu não sei quem foi, mas atiraram num rapaz aqui. E, em vez de... Cerca de quantos tiros, seu Djalma? Eu acho que cerca de seis tiros. Cerca de seis tiros foram deflagrados aqui contra a vida do senhor grande. É grande, não é isso? É, o rapaz... Me diz aí, como é que era o comportamento do grande aqui, você que conhece, você conhece ele? Na verdade, quem pratica esporte, para mim... Conhece todo mundo? Ele pode ser o que for. Mas conhece todo mundo, né? Não, eu não conhecia esse grande. Não conhecia o rapaz, não? Não conhecia, mas é uma goleira. Então, quem pratica esporte, para mim, é de boa. Com certeza. Entendeu? Porque se você está praticando esporte, você está praticando vida. Com certeza. Você está praticando tudo de bom. Seu Djalma, me diga uma coisa. O fato é que se deu que não tem nada a ver com a rua do cacete. Não tem nada a ver com a rua do cacete, não tem nada a ver com o futebol que estava sendo praticado aqui. Não, exatamente. Eu queria saber do senhor o que era que o senhor tinha para dizer. O amigo aqui também chegou aqui. Como é o nome do amigo? Rafael. Rafael. Isso aí foi só um fato isolado que aconteceu. Exatamente. O que você, o amigo de Djalma que estava falando, eu também vou falar. O fato que aconteceu aqui na rua do cacete, poderia acontecer em qualquer campo do Bimbau, entendeu? Em qualquer lugar esportivo. Em qualquer lugar esportivo. A gente organizou aqui o campeonato, para poder todo mundo se divertir, família. Estava todo mundo aqui. E independente de tudo, viu? Em qualquer lugar, criança, todo mundo aqui. Independente de tudo. Agora, as pessoas, essas pessoas que, não vou dizer... Não vou citar nomes. Não vou citar nomes, entendeu? Vem para aqui para poder bagunçar as coisas da gente. Estragar. Que estragou a brincadeira da gente. Estragar o da rua do cacete. A rua do cacete é uma rua tão amorosa, tão carinhosa, maravilhosa, porra. Me diga uma coisa, você tinha conhecimento dessa pessoa que foi vitimada aqui, o Grande? A pessoa que foi vitimada? O Grande, você o conhecia? Esse Grande, exatamente, foi campeão com a gente lá no Bessa, no João Paulo. Pessoa de boa índole, na sua concepção? Como goleiro, bom goleiro. Como pessoa, você conhecia, tinha conhecimento dele assim, não? Você não sabia o cotidiano dele, só no esporte? Não sabia. Eu sabia, partícula dele, a vida dele, entendeu? Agora, o partícula dele, precisa sair, ele agora no esporte. Ele agarrava muito. Pronto, muito obrigado, muito obrigado, Rafael, muito obrigado ao senhor Djalma. Agora, eu quero que vocês também gravem isso. A rua do cacete não é o que o povo pensa, não. Não é o que o povo pensa, isso aqui é o que foi um fato. É um fato isolado, no caso, o que vocês querem dizer. Fato isolado. Podia ter sido, eu estar no estádio hoje, entendeu? Não sei, em qualquer lugar. No estádio, podia sair em qualquer campo de futebol hoje. Mas a rua do cacete não é isso, o pessoal está morto. E eu agradeço a vontade de vocês. Eu vou finalizar aqui, Genefax, eu vou mostrar aqui mais ou menos aonde foi o local. O fato foi aqui embaixo dessa árvore, aqui onde vocês vêm. Tinha aqui um carro. Tinha um veículo aqui estacionado. Cerveja vendendo. Nesse local vendendo cerveja. Quando alguns elementos chegaram até o local e deflagraram vários tiros contra o elemento de nome grande. O fato nós finalizamos aqui para o Perimbal Notícias, meu amigo Genefax. O site que tem a cara do povo Que não se deixa intimidar Não tem medo de mostrar a verdade Informações com a melhor qualidade Perimbal Notícias, esse site é de verdade